O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, veio a Porto Alegre para instalar um centro de estudos jurídicos ligado à Academia Brasileira de Filosofia. No evento, que aconteceu no final da tarde desta segunda-feira no Palácio Piratini, teve a posse da diretoria da instituição e a concessão do título de doutor honoris causa ao governador José Ivo Sartori. Além da inauguração, também foi empossada a diretoria da entidade. O Centro de Estudos Jurídicos Miguel Reale servirá como espaço para produção intelectual, publicação e atividades de ensino, pesquisa e extensão na área jurídica. O presidente de honra da entidade, o ministro do STF, Luiz Fux, falou sobre a importância do espaço. Mostrar para aqueles que atuam na área do direito que muito mais importante do que saber a linguagem da lei é saber os antecedentes da lei, as virtualidades da lei, a ideologia que conduziu o legislador a plasmar aquela nova jurídica. Então, ao invés de ser um estudioso do direito, tem que ser um cientista do direito, analisar a razão de ser de todos esses instrumentos jurídicos. Ele é realizador do novo Código de Processo Civil. O ministro também falou sobre as mudanças proporcionadas pela nova lei. O processo ficou mais simples em termos de formalidade, o processo diminuiu o número de recursos e o processo, ele conseguiu criar um instrumento para resolver essa litigiosidade massa. De sorte que eu calculo que daqui a uns cinco anos, mais ou menos, nós vamos ter uma redução na duração dos processos de 50%. Na ocasião, o governador José Ivo Sartori foi agraciado com o título Doutor Honoris Causa, pela formação em filosofia e pelos serviços prestados à sociedade. Tenho certeza que o centro dará uma contribuição enorme, muito importante, seja através das investigações que aprofundem as instituições de direito nacional, seja através de projetos educativos para os nossos cidadãos. O centro vai funcionar de forma provisória em uma sala junto ao palácio.